A Coreia do Sul entrando para a OTAN? A Coreia do Sul, vizinha da Coreia do Norte, entrando para a Aliança, a Organização do Tratado do Atlântico Norte? Interrogação. Sabe quem respondeu a essa pergunta? Sim, o secretário-geral da OTAN responde a essa pergunta e diz que a OTAN sim quer expandir e fazer entrar a Coreia do Sul ali para a Aliança. Pessoal, e a gente já viu a visita do presidente russo, do Vladimir, até a Coreia do Norte. A gente já viu as ameaças da Rússia à Coreia do Sul, se a Coreia do Sul ajudasse a Ucrânia contra os russos. E agora a OTAN entrou na parada e a gente vai ver essa questão aqui. As falas do... isso aqui não é aquele diz que me disse, não, talvez, não. Isso aqui são falas concretas do secretário-geral da OTAN, o Stoltbeck, que disse acerca ali da Coreia do Sul. Inclusive, o presidente ali da Coreia do Sul vai fazer uma visita a Washington, aquela coisa toda, estreitando os laços. E vamos ver como é que vai ficar isso, tá? Então fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação. Deixe aqui o seu ahápte, deixe o seu gostei. Ahápte significa gostei em hebraico, like. Isso me ajuda de graça, não dói, é meio segundo você me ajuda de graça, de verdade. Dando esse mínimo gesto me ajuda mesmo, agradeço demais a todos vocês, tá? Se inscreva no canal também, tem bastante conteúdo interessante, são sempre três vídeos por dia, com muito conteúdo. Você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos. Três e-books gratuitos de hebraico para você baixar no meu site, estudodoebraico.com. E se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, primeiro link da descrição estão todas as informações, tudo o que você precisa saber. Então é isso mesmo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, quer expandir ali as suas parcerias militares com a Coreia do Sul ali e trazer esse país para a aliança. Olha só o que disse o Stoltberg acerca disso, não só a Coreia do Norte, olha só, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte não, pelo amor de Deus, não vou confundir não, Coreia do Sul, tá? Ele disse o seguinte, a aliança, pelo terceiro ano consecutivo, convidou os líderes da Coreia do Sul, do Japão, da Austrália e da Nova Zelândia para a cúpula, com o objetivo de expandir a parceria da aliança de segurança com os países dessa região, certo? Japão, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Ele disse o seguinte, a Coreia do Sul é uma parceira altamente respeitada, o presidente da Coreia do Sul estará presente, acho que isso reflete como aprofundamos e fortalecemos nossa parceria, certo? Se por um lado a Rússia tem Coreia do Norte, deixa eu, não vou confundir aqui, a Rússia tem Coreia do Norte, tem a China, tem o Irã, do outro lado a OTAN tem o Japão, vamos assim dizer, a Coreia do Sul, a Austrália, a Nova Zelândia no seu radar. Então é aquela coisa, quem pode mais, que chora menos. Então é, aí tem, deixa eu abrir um parênteses aqui, aí tem a questão dos Estados Unidos e tem a questão do próprio Donald Trump. O Donald Trump já falou algumas vezes que tem aí o desejo de se afastar, vamos assim dizer, da OTAN, dos Estados Unidos, porque muitos países da OTAN não cumprem um orçamento de investimento ali em defesa, em segurança, então não adianta os Estados Unidos cumprirem com o seu papel no investimento ali, se eu não me engano. É uma porcentagem do PIB que os países deveriam destinar à questão de defesa. Eu não quero falar besteira, mas eu não sei se é 2%, não tô certo disso, tá? Mas é uma porcentagem ali do PIB do país destinado à defesa. E o Trump ficou furioso esses tempos pra trás aí, até falando da questão dos Estados Unidos, OTAN, talvez poderia os Estados Unidos se retirarem, enfim. Olha, vai ser, esse ano aqui vai ser muita coisa. E tem outra coisa também, a OTAN vai trocar o seu secretário-geral. O Stoltberg vai sair já já, e eu já fiz um vídeo esses dias falando do novo chefão da OTAN, certo? Então, pessoal, é justamente isso que o Stoltberg, ainda secretário-geral da OTAN, disse. Ele ainda completou e adicionou a seguinte frase. O projeto principal é, em parte, sobre a educação médica de soldados ucranianos. Também estamos analisando como podemos expandir a troca de informações de inteligência com a Coreia do Sul, certo? Então, é a OTAN de olho aí nesses países desse lado ali do globo, próximo da própria Coreia do Norte, próximo da própria China. Por que não dizer próximo da própria Rússia? Porque está tudo ali meio que interligado ali no Indo-Pacífico. Rússia não, pessoal, desculpa. A Austrália e Nova Zelândia estão bem longe da Rússia. Bem longe da Rússia mesmo. Mas a Coreia do Sul está próximo da Rússia, sim. O Japão também está próximo da Rússia. Só corrigindo aqui, a Austrália e Nova Zelândia estão bem ali para baixo. Não estão próximos da Rússia. Mas é uma expansão que a OTAN tenta fazer. Então, são aqueles blocos que a gente precisa ficar sempre de olho, né? O grupo ali, Rússia, China, Irã, Coreia do Norte. E o grupo Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul. Por que não dizer, né? Taiwan também. Enfim, né? Não sei se a OTAN está de olho em Taiwan também. É uma outra questão a se analisar. Então, é isso. Vamos ver o que vai dar disso. E eu quero o seu comentário aqui embaixo, tá? Você está vendo que eu estou em um quarto de hotel. E você pode estar se perguntando. Nossa, Renato. Mas você, de onde você estiver, você grava vídeo? Sim, pessoal. Eu gravo vídeo. E por isso que eu quero deixar aqui uma aula exclusiva do meu amigo Tiago Gomes. Que tem uma aula para você de como você pode começar a aprender desse mundo aqui. Criar uma nova renda com a internet. Vocês sabem que eu só passo coisa boa aqui para vocês. Vocês sabem que eu só divulgo coisas que eu realmente acredito. A internet mudou minha vida. E você não tem nada a perder. É uma aula gratuita e exclusiva aqui no link que vai estar aqui embaixo. Juntamente com os outros, tá? É só você procurar aí como ganhar em dólar. Muito bacana. Então, recomendo demais para vocês, tá certo? Muito obrigado. Fique na paz. Que significa paz e até breve. Tchau, tchau.